Trabalhei lá no hospital universitário, né, foi onde eu comecei, onde a cirurgia bariátrica ainda era feita aberta, né, eles ainda faziam aquele corte aberto, não era por vídeo como é hoje em dia, né, então o paciente ficava internado ali uma semana e um risco que se tinha nessa época era o paciente ter infecção, né, algo que hoje não temos mais, né, hoje o paciente ele fica internado 24 horas, meu povo. Vai embora, estando tudo certo, vai embora pra casa, vida que segue. 24 horas, só pra vocês terem ideia, gente, o risco de uma cirurgia bariátrica é menor do que o risco de uma cesárea, né, então o risco é uma cirurgia muito, além de ser eficaz, né, eficiente, eficaz, é uma cirurgia com risco muito, muito pequeno. E é super importante, né, Marcelo, a gente já começar trazendo essas informações, porque as pessoas têm muito medo, né, a gente sempre escuta no nosso consultório as pessoas falando, ai, fulano fez a cirurgia e teve tal problema, fulano fez e morreu, né, eu costumo brincar que se eu soubesse de tantas pessoas, né, que morreram, falava, gente, eu não ia trabalhar com isso. Porque, gente, toda semana é um mito, né, sobre a cirurgia, então a gente, a cirurgia realmente hoje tem baixíssimo risco, né, baixíssimo, e a gente quer conversar sobre essas coisas todas, né. Exatamente, quando a gente fala em baixo risco, é importante a gente falar de que ela é uma cirurgia segura. Então, o grande lance, gente, é que a cirurgia bariátrica, ela é um dos tratamentos que a gente tem pra uma doença tão grave, tão séria, que é a obesidade.